Meu nome é Cida Costa, esse canal é um canal de vídeo variado e muito mais. Hoje eu vou te mostrar como você montar uma almofada jeans com retalhos jeans com a técnica de pé de ouro. O que você vai fazer? Ela mede a medida, não é uma almofada muito grande não, 31 de altura e de largura. Tem que ser a medida exata, um quadrado certinho. Aí o que você vai fazer? Vai pegar, vai dobrar o meio. Ah, deixa eu falar antes, eu já emendei pra adiantar. E as faixas, ela mede 4,5 cm, da minha. Aí você vai fazer da largura que você quiser, aí você dobra ao meio, dobra certinho ao meio, dobra e corta. Tá conseguindo, ó, dobra ao meio, assim, ó, acerta ela bem certinho e você corta, tá? Eu vou fazer isso com as duas. Vou dobrar, vou dobrar ao meio aqui e vou cortar, certinho. Aí vou cortar as duas ao meio, tá? E volto pra mostrar. Como eu falei, 31 por 31, você pode fazer maior, tá? Pode fazer ela maior. Aí você pode também, é... Se você quiser fazer, dá pra você fazer bolsa, tá? Mas aqui eu vou fazer uma capa de almofada. Dobrar o meio assim, ó. Dobrar o meio assim, ó. Tá vendo assim? E corta o meio certinho. Vou cortar as duas e volto. Ó, prendi ela aqui, ó. Aí você prende com alfinete, ó. Aqui, ó. Acerta bem. E prende, ó, com alfinete. Pra depois você cortar, pra ficar bem certinho pra depois você cortar. Ó, separei, né? Ó, tinha feito assim e cortei. Aí separei, né? Ó, dividi ao meio. Aí você faz isso, ó, dividi ao meio. Você vira essa parte, ó. Vira essa parte. Aí, o que que você vai fazer? Vai prestando atenção, ó. Você vira. E vai emendar. Assim. Certo? Vou emendar e volto. Ó, aqui. Juntamos, eu falo juntamos, costuramos essa. Aí aqui nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Deixa eu colocar essa aqui. Ó. Tava assim. Cortamos ao meio. Aí o que que vai fazer? Ó. Tá vendo aqui? Nós vamos, ó. Tava assim, né? Nós vamos pra... Não confundir muito. Assim. Ó. Tá assim, tá? Aí essa parte aqui, tá assim, ó. Essa parte aqui, ó. Nós vamos costurar aqui. Vai ficar assim. Como ficou essa. Ó. Deixa eu chegar pra cá. Essa ficou assim. Aí agora nós vamos costurar essa. Assim. Voltando rapidamente. Tava assim. Tava assim. Nós pegamos essa ponta daqui, ó. 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 Viramos. Ó. Fica mais fácil pra entender. Viramos. E costuramos. Ó. Tava aqui. Você pega, ó. Pra ficar mais fácil. Aqui eu tô conseguindo explicar melhor. Fica mais fácil. Vira. Costura aqui. E depois de costurar, desvira. Vamos costurar. Ó. Tá vendo? Ó. Essa aqui é a outra. Ó. Aí agora, vai unir as duas. Vai unir as duas. Você olhando, você já vê o formato do quadrado da capa de almofada. Ó. Pra unir aqui, ó. Certinho aqui. Ó. Uniu. Aqui. Passa a costura. Aí, costura, ó. Junta as duas. Ó. Unimos aqui. Depois tem que tirar a renda. Então, se você quiser forrar também pode. Com TNT, algum tecidinho fino. Essa parte. Ó. Virou. Agora é? Pronto. Deixa eu ver se eu consigo. Almofada em pé. Ó. Olha. A capa, no caso, ó. Como que fica, ó. Você pode fazer assim. Que a medida é a mesma. Então, você pode usar assim. Ó. Pode usar assim. Também, ó. Lembra que era dois quadrados. De 31 por 31. Agora, ela ficou com 40 centímetros. Almofada. Ó. Ela ficou com 40, ó. Deixa eu ver. Viu? Ó. Aí, agora. Só fazer. Colocar a parte de trás. Fechar ela. Você pode fechar com a costura. Pode colocar um zíper. Ó. Aí, agora. Fuguei, ó. Vendo? Aqui. Ó. Aventando também o resto de perna de calça jeans. Aí, agora. Né? Aproveita pra recitrar os jeans que tem aí. Aí, agora. É só encher. Ou coloca o refil. Ou você coloca o acrilão. Aquela espuma. Você que sabe. Ó. Aí, aqui, ó. Depois, só passar uma costura. Olha como que fica. Ó. Ó. Como que fica. É uma graça. Você pode botar zíper. Pode fazer com tricoline. Também colorido. Duas cores. Também fica bem legal. Bom. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Deixe seu joinha. Compartilhe. Vou deixar uma palavra. Pra nossa meditação. Que fique salmo de número 34. Louvarei o Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente na minha boca. Espero que você goste. Você faça pra você. Tá? E até pra vender. Se inscreva no canal. Deixe seu joinha. Tá? Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Obrigada por estar por aqui.